Música Alô rapaziada, boa tarde, estamos começando o nosso SBT Sport e os paulistas hein, decepcionaram a gente ontem né, rodada esquisita, todo mundo empatou, o clássico prometia ser o grande jogo da rodada, também terminou o empate. Nós vamos falar bastante sobre essa rodada que deixou o Flamengo com favoritismo ainda maior para conquistar o título na próxima semana. Tem o Tetra no Brasil no Mundial Sub-17, final da Copa Paulista e as mulheres representando o futebol feminino paulista com recorde de público. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso programa e como sempre você pode participar, manda um zap aí pra gente, é fácil, 18991437891. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro Caio e pro Mário Bros, que rodada pros paulistas aí, clássicos sem graça né, 1x1. E o time de vocês também não, 0x0, preguiçoso. O Corinthians jogou como sempre e empatou como nunca. Empatou como sempre também né, os dois. Não, quer dizer, ao contrário, jogou como sempre e empatou como nunca. Jogou como nunca e empatou como sempre. Ah, sei lá, enfim, é isso. Empata sempre e jogou como sempre também. É por aí, por aí. Eu também acho. E nós vamos ter agora os gols, vamos ver os gols aí dos paulistas, esse jogo do Santos que teve tantos gols né. Um pra cada lado, um joguinho. Muito gol. Mas vamos lá, vai. No clássico da Vila Belmiro, o Santos saiu na frente. Carlos Sanches bateu e não deu chances para o goleiro. 1x0. Aos nove minutos do segundo tempo, o tricolor chegou ao empate. Vitor Bueno fez jogada pela esquerda e cruzou. Daniel Alves disparou e recebeu sozinho na área para marcar. Fim de jogo, 1x1. Em jogo bastante sonolento, o Corinthians recebeu o Inter na arena. Duelo direto pela vaga na Libertadores. Mas as duas equipes não saíram do 0x0. O Timão permaneceu na oitava colocação, atrás do próprio Inter. A equipe gaúcha tem mais vitórias no critério de desempate. O Palmeiras foi até Salvador para jogar contra o Bahia. O tricolor saiu na frente com o Arthur Kaique. Aos 47 do primeiro tempo, ele cobrou falta e a barreira abriu. 1x0. O Palmeiras só empatou aos 27 da segunda etapa. Zé Rafael fez a jogada e tocou para Borja. O colombiano girou e bateu de esquerda. Fim de jogo, 1x1. Com o resultado, o Palmeiras viu a vantagem do Flamengo subir para 13 pontos. O time carioca pode ser campeão na próxima semana. Mesmo sem jogar, caso o Verdão não vença a partida contra o Grêmio em São Paulo. Olha, eu não sei não, viu? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês dois. Eu acho que agora o Palmeiras vai. Ah, agora vai. Porque o Borja começou a fazer gol, rapaz. Primeiro gol no brasileiro. Primeiro gol no brasileiro. Meu Deus do céu. Era a cerejinha que faltava no bolo. Mas na hora que ele entrou no jogo, melhorou bem. Jogou bem melhor que o Davidson ontem. Na hora que ele entrou, melhorou bastante o ataque. O Dudu jogou bem também. Mas se você for olhar, empatar fora de casa com o Bahia não é ruim o resultado. Mas na circunstância atual do Palmeiras que tenta alcançar o Flamengo, é um resultado ruim, né? Acaba sendo ruim porque o Flamengo não perde. Eu também acho. Acho que o Palmeiras tinha que ter feito o que o Flamengo fez. Vai lá, pega o Grêmio e ganha de 1x0. Então, quem quer chegar, não pode ficar brincando. Tem que chegar chegando, né? Mas o problema do Palmeiras é que o Palmeiras, nos últimos três jogos, vem jogando um tempo só. É time de um tempo só. Ou joga bem o primeiro tempo e não joga o segundo, ou vice-versa. E ontem foi a mesma coisa. Jogou muito mal, arrastado o primeiro tempo. E no segundo tempo que começou a desatar os nós. E aí já era tarde, né? Tomou um gol aí, um gol na abertura da barreira. Muito abaixo. Acordou muito tarde, verdade. Foi exatamente essa a leitura do jogo. Ficou devendo. Acho que o Lucas Lima foi bem ontem. E o Dudu, Dudu é impressionante como o Palmeiras pega a bola e toca nele, né? O meio campo do Palmeiras pega na bola e toca no Dudu na direita. Todas as jogadas começam com ele. Então, ele é o escape, realmente, do time para atacar. E um time como o Palmeiras, que tem tanto jogador bom, tem um elenco tão interessante, não pode depender só de um jogador. Hoje o Palmeiras está dependendo só de um jogador. Tá. E o clássico? Vamos falar um pouquinho do clássico. O Santos empatou um a um. Eu vi o jogo inteirinho e, confesso para vocês, o primeiro tempo até que foi bom. O Santos até jogou bem. Segundo tempo, o São Paulo jogou mais do que o Santos. E o empate um a um, acho que serviu para os dois, viu? Para dar uma lição até para o Santos. Está certo que o Santos é uma posição mais tranquila. Agora, para o São Paulo, uma situação mais difícil. O São Paulo, sonolento como entrou no primeiro tempo, perdeu... Na verdade, teve a vantagem de não ser goleado no primeiro tempo por muitos erros de finalização do Santos. O Santos poderia ter dado uma goleada histórica no São Paulo no primeiro tempo. Aí parece que aquela vontade de correr mudou de lado, né? Foi para o São Paulo e o Santos parece que perdeu o fôlego dos 10 minutos do segundo tempo para frente. E só deu o São Paulo no segundo tempo. Então, assim, foi um tempo para cada lado e justo o empate pelo que eles mostraram lá na Vila. Acho que também foi justo. Acho que o resultado é ruim para o São Paulo. O São Paulo, pela classificação, precisa vencer os jogos que disputa agora. Principalmente com relação ao G4, que é onde pensa em chegar. E até para evitar uma possível derrota na pré-Libertadores, como aconteceu recentemente. Então, acho que fica um pouco daquele trauma. Vamos tentar pegar a fase de grupos da Libertadores para não passar por aquilo de novo. Porque para a Libertadores é complicado. Então, acho que o São Paulo saiu do jogo no fim de semana um pouco mais prejudicado. Apesar de que os resultados do domingo meio que não mudaram muita coisa. Então, deram uma ajudada. É, ajudou um pouco, né? Corinthians e o Inter. Ajudou um pouco. Com o amor, se empataram. Já que falamos em Corinthians e Inter, quero comentário de vocês dois para Corinthians e Inter. Foi um jogão? Jogão. Eu fui ver o jogo. Vi o jogo com os amigos. E, assim, eu estava torcendo para acabar logo para assistir o Sub-17. Eu queria ver que foi mais ou menos no mesmo horário, né? O Sub-17 começou às 7 da noite. Primeiro tempo, né? Primeiro tempo. Mas eu falei, vou terminar de ver. Vamos ver o que vai dar. O Corinthians chegou umas duas vezes só. Não assustou quase nada o Internacional, o Lomba. E acho que o empate foi mais ou menos para todo mundo. O Inter também não fez uma partida muito boa, não. Era o jogo direto, né? Jogo direto. Era direto, né? O Corinthians precisava pontuar. O Corinthians pontuasse e já deixava todo mundo para trás e lutando para mais uma vaga da pré-libertadores. É isso. Beleza, gente. E fechando a rodada, nós ainda vamos ter Vasco e Goiás às 7 e meia da noite em São Januário. Cruzeiro e Havaí às 8 da noite no Mineirão. É a briga para quem está embaixo aqui da tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Coloca aí para a gente. E olha só. Flamengo disparou 81 pontos agora. O Palmeiras tem 68, Santos bem a 5. Grêmio 56, Atlético 53. Aí vem São Paulo Internacional em 7º, Corinthians 8º, o 9º é o Bahia e o 10º é o Vasco. Vamos dar a tabela para você ver esse lado aí da crítico. Olha só. Fortaleza 42 e 11º. Vem o Goiás depois com 42 também. Atlético Mineiro 41. Botafogo com 36. Ceará também. Fluminense 35. E aí o pessoal da Degola. Cruzeiro 35, CSA 29. Chapecoense 25, Havaí 17. Esse é o Campeonato Brasileiro, gente. Aqui entre nós, hein? Já deu Flamengo, né, meninos? Não tem... Ah, tem o Palmeiras aí que matematicamente ainda pode chegar. Pode parar. Não dá mais. É Flamengo. Para mim é isso. E a opinião de vocês? Flamengo. Eu acho que o Flamengo só depende de resultados adversos dos dois próximos, né? De Santos e Flamengo. O Palmeiras não precisa fazer três pontos, né? Até se não jogar, né? Se o Flamengo não joga, sem jogar, se o Palmeiras não vencer, o Flamengo já é campeão. O Flamengo é igual a mulher grávida que precisa ir no médico para ver que dia que é a cesárea. Se é na sexta, se é na segunda. Exatamente, exatamente. Acho que está decidido também. Tudo certo. Acho que a briga para a gente acompanhar o campeonato mesmo é pela questão de Libertadores, que eu acho que ainda vai ter uma briga até as últimas rodadas. E com relação ao rebaixamento, né? Cruzeiro joga hoje também. Eu acho que essa briga do rebaixamento está mais emocionante do que a de cima, né? Tá. Vamos falar um pouquinho agora do São Caetano. Pois é, e o São Caetano foi o grande campeão da Copa Paulista. A equipe do ABC venceu a primeira partida por três gols a dois e garantiu o título com um empate em casa. Vamos dar uma olhadinha nos gols. Vai, Rafael. O segundo jogo da final da Copa Paulista consagrou o São Caetano. O placar só foi inaugurado no segundo tempo. Alex Reinaldo bateu o escanteio e Cadu Barone mandou contra o patrimônio. Um a zero, azulão. O 15 empatou aos 45 do segundo tempo. Cruzamento na área e Gilberto Alemão fez o gol de empate. Confusão após o gol e um jogador de cada lado expulso. O São Caetano segurou o empate, garantiu o título da competição. A equipe do ABC paulista optou por disputar a Série D em 2020. Com isso, o 15 ficou com a vaga da Copa do Brasil no ano que vem. É, Thay, esse menino que fez o gol contra o Cadu, ele, a lei da física às vezes deixa você mais tranquilo. Porque o gol tá mais perto aqui, né? Por que eu tenho que correr até lá pra fazer? Eu já faço aqui, né? Só pode ser. É, ficou... Mas o São Caetano foi bem, né? Mereceu ser campeão. Eu acho que o Mirasol fez uma bela campanha, mas o São Caetano fez uma também parecida. Sim. E conseguiu se sobressair um pouco mais. É, eu acho que merecido o título. O São Caetano é o que você falou, né? Ele fez uma campanha desde a fase de grupos. É um time que se encorpou durante a competição e geralmente não perdia em casa, conseguia vencer os jogos. Então, eu acho que é merecido e é interessante a gente ver a opção do São Caetano de disputar a Série D, né? É um planejamento. Opta pela competição que tem um planejamento melhor. O 15 sai com a vaga na Copa do Brasil, que não é ruim também. Eu acho que, apesar de ser uma competição de tiro curto, que você pode ser desclassificado precocemente, mas eu acho que dá uma motivação para os jogadores a buscarem também algo a mais na Copa do Brasil. Eu acho que todo mundo sai... Claro que você ganhar o título é diferente, você ter esse título no currículo é diferente, mas eu acho que ganhar as duas vagas, ter essa premiação também para o vice é interessante, até pelo planejamento da equipe. O 15 é um time que disputa o Paulistão, então é um time que precisa desse planejamento. Mas eu acho que o São Caetano mereceu. E o 15 vai disputar um tiro curto, né? Tiro curto. Então é arriscado. Ou perder na primeira e já está fora, né? Ou às vezes surpreender também, né? Tem muitos times que, às vezes, o time médio chega muito bem, né? Pelo menos até as fases de quartos, de final, consegue chegar. E quando você vai se desclassificando, você vai ganhando premiações, né? Então para o 15, para um time que geralmente não disputa elite do futebol, é interessante você ir ganhando essas premiações. É, e o São Caetano, com toda a tradição que já teve no futebol paulista, no futebol brasileiro, é importante, né? Começar de novo, né? Sem dúvida. É importante começar de novo. Sem dúvida. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui no nosso SBT Zap, vamos ver quem é que está participando com a gente, com a galera do São Caetano fazendo a festa aí, trabalhando os gols e tal. Mas vamos ver o pessoal de casa. São Caetano que é incrível como a gente vê os anos 2000 de São Caetano, foram anos de glória, de disputa de brasileirão, e de repente, vê tentando se reerguer. É legal isso, né? Isso é bom. Nivaldo Teixeira, de presidente prudente, a seleção principal devia ser igual a sub-17, lutar até o fim. É, mas os meninos, os meninos, Nivaldo, estão começando, e quando começa, tudo é festa. Agora, depois que eles pegam um dinheirinho a mais na mão, aí complica, né? É. Thaís de Guararapes, boa tarde, melhor programa assistindo todos os dias. Nota mil, muito obrigado, Thaís. Valeu, Thaís. Olha que beleza. Obrigado, agradecemos aqui. Valdecir Pereira, de Santa Fé do Sul, Olá, boa tarde, sou flamenguista, tô rindo à toa, segue o líder. Ô, Valdecir, leva o troféu, rapaz. Ô, Valdecir, deixa eu te falar uma coisa, segue o vice-líder, porque o líder viajou. É, não dá pra seguir líder, não dá mais. Nem dá pra seguir mais. Não tem como. Então, vamos pro intervalo, a gente volta já já com muito mais pra você, aqui no SBT Esporte. De volta com o nosso SBT Esporte. Gente, a ACENAP, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mirimui, tem um recado especial pra você que está construindo ou reformando a sua casa, ou até o seu salão comercial. É obrigatório ter um profissional credenciado no CREGA São Paulo pra acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, creasp.org.br ou acenap.com.br. Especialista é sinônimo de segurança pra sua obra e tranquilidade pra você. A ACENAP de Mirimui oferece cursos e palestras para todos os interessados e para o aperfeiçoamento técnico e profissional dos engenheiros e arquitetos da nossa região. A associação está promovendo um curso de projeto e instalação de automação residencial e convida os interessados em fazer parte para se inscreverem através do telefone de 1836425255. O curso terá duração de 8 horas, divididas nos dias 13 e 14 de novembro. O início será às 18 horas e terá uma palestra institucional do CREA São Paulo. O curso é gratuito e terá certificado. A associação pede que os inscritos levem 2 litros de água sanitária para serem doados para instituições de caridade de Mirimui. A ACENAP, 38 anos promovendo e assessorando os engenheiros e arquitetos de Mirimui. E o Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista Feminino. As mulheres do Timão haviam vencido São Paulo por 1 a 0 no jogo de ida, ganharam por 3 a 0 no jogo de volta. O público foi um recorde absoluto para o futebol feminino do Brasil. Olha só, meninos, 28.862 pessoas presentes, né? E a gente está vendo aí os gols. A Vitória Buqueque, que recebeu velocidade, tem um toque por cobertura e superou a goleira carga. A Juliette marcou o segundo. Isso no segundo tempo, aos 3 minutos do segundo tempo. Ela acabou ficando com um rebote e mandou para a rede. E esse aqui já é o terceiro, ó. Uma triangulação e a Milene marcou. Ela bateu na saída do goleira Carda. A bola ainda foi desviada. Fim de jogo, 3 a 0 para o Timão contra o São Paulo. Agora, esse público é que é bonito, né? Não, legal demais. Mas a gente já é esperado. Porque nós tivemos esse público também esse ano na Copa do Mundo. Isso é importante. Eu tenho percebido, Hernandes, e aí envolve também a imprensa, eu acho que envolve todo mundo, uma mobilização grande com relação ao futebol feminino no Brasil. Para a divulgação realmente do trabalho delas, para os times andam investindo. A gente sabe que ainda não tem nem comparação com o futebol masculino. Mas você vê que existe uma mobilização para valorizar realmente essa categoria. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho das emissoras de televisão, dos portais de notícias, dos próprios clubes, da comunicação dos clubes. E o resultado está aí, ó. 28 mil pessoas vendo um jogo feminino. E isso não acontecia antes, Hernandes. Então, eu acho que é muito legal isso, a gente ver essa valorização do trabalho das meninas aí. E o Corinthians também foi, recentemente, campeão da Libertadores, né? É, na verdade, hoje, na atualidade, o Corinthians é o time feminino, é o melhor time da América do Sul de futebol. Tem a melhor estrutura e ganhando muitos títulos. Sim, muito bom. É muito legal ver esse vestimento aí. Muito bom. Parabéns para as nossas meninas. Deram um show ontem. Só tivemos notícia boa. Brasil Sub-17, as meninas do Corinthians. A semana foi excelente, foi excelente. 1 a 1, Santos, São Paulo, 0 a 0, pelo amor de Deus. Rapaziada, se quiser rever o programa, ele está disponível no tela2.com.br, na versão completa. Abraços, a gente se vê amanhã. Até mais. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho